Eu sou a Mari, bem-vindos ao canal 3D Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, meninas e meninos, gostaram? Se gostaram, deixe seu like, comentários, favorite o vídeo, compartilhe também Siga-nos no Twitter, no Instagram, curta nossa página no Face E não se esqueçam, meninas e meninos, de clicar no sininho do lado do inscreva-se Para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos vídeos novos, ok? Beijos Mua!